A BATALHA Travou-se Travou a batalha na terra e no céu Os demônios erreiam contra Emmanuel A batalha travada já vai destravar Eta glória! Quando os vasos da terra começam a ligar Travou-se Travou a batalha na terra e no céu Os demônios erreiam contra Emmanuel A batalha travada já vai destravar Quando os vasos da terra começam a ligar Desfaz esse trabalho nessa marcha 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 e desenterra O nome dele, o nome dela Desfaz esse trabalho nessa marcha e desenterra O nome dele, o nome da família dela Desfaz esse trabalho nessa marcha e desenterra O nome dele, o nome dela Desfaz esse trabalho nessa marcha e desenterra Vai desfazendo agora Desfaz esse trabalho nessa marcha 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 Desfaz, 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 desfaz Desfaz na cachoeira Ele desfaz na mata virgem Ele desfaz na encruzilhada Ele desfaz no cemitério Ele desfaz na cachoeira Ele desfaz na mata virgem Ele desfaz na catatumba Ele desfaz naquele cemitério Ele desfaz, desfaz esse trabalho nessa marcha Desfaz esse trabalho nessa marcha Desfaz, 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 desfaz Eita! Aleluia! Oh glória! Amém! Reacabe! Estou aqui pra te dizer Eu não troco, não vendo, nem negocio Herança que papai me deu Já chorei demais Pra chegar onde cheguei Reacabe, eu te pergunto Tu suportaria tudo que eu suportei? Ei! Passei noites em claro, quase me desesperei Meus irmãos me venderam só porque eu sonhei Fui jogado entre as luzes por Deus do único Reacabe a minha vinha Tu não vai levar As afrontas foram tantas que eu até doer sim Chamadas de adulto Eita! Reacabe a minha vinha Eita! 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 Ai, 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 ai Levanta sua mão pra cima, diga assim Eu tenho uma história Diga eu tenho uma história Eu tenho uma história Deve ser uma história Mas chorar em jovem Nascem noites em claro Quase me desesperei Meus irmãos me venderam só porque eu sonhei Isso é segredo, hein? É segredo Fui jogada entre as cinzas por Deus não negar Reacabe a nossa vinha, ele não vai levar As afrontas têm sido tantas Que eu até adoeci Fui chamada de adúltera, mas não esmoreci Mas é Deus que te sustenta Te sustenta, te sustenta, te sustenta Na morte, me vende, me ordeno Eu não trago, então me dá Tu só leva a minha vinha se tu me matar Mas não vou te, me vende Eu não trago, então me dá Tu só leva a minha vinha se tu me matar Você sabe, pode matar, pode matar Você sabe, pode matar, pode matar Você sabe, pode matar, pode matar Peraí, peraí, peraí Pergunta à igreja se eles vão vender Pergunta à igreja Baixa Baixa Na morte, me vende Tão vendo Eu não trago Eu não trago Então me dá Só leva a minha vinha se tu me matar Vou te matar A encarnação e a duração Ei, acabe a minha vinha, tu não vai levar Ei, acabe a minha vinha, tu não vai levar Foi Deus quem me deu e hoje eu vou falar Ei, acabe a minha vinha, tu não vai levar Levante a sua mão pro céu e aplaude o Senhor Aleluia, Jesus Oh, glória Faraó deu uma ordem pra poder matar E Miriam, seu irmão, a observar Na beira do rio Níria ela vai vigiar Aonde Moisés iria chegar De repente no Egito vai acontecer Dentro de um cesto vai chegar um bebê Mãe não precisa se preocupar Moisés tá vivo, eu ouvi ele chorar Ô Joquebede, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Joquebede, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Ô Joquebede, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Faraó deu uma ordem pra poder matar E Miriam, seu irmão, a observar Na beira do rio Níria ela vai vigiar Aonde Moisés iria chegar De repente no Egito vai acontecer Dentro de um cesto vai chegar um bebê Mãe não precisa se preocupar Moisés tá vivo, eu ouvi ele chorar Ô Joquebede, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Joquebede, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Ô Joquebede, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Joquebede, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Aonde Miriam aprendeu tocar bandeiro Foi dentro da tenda pra bafar o desespero Tem Miriam, tem Miriam aí Eu ouço barulho de tamborim Olha aqui aonde Miriam Aprendeu tocar bandeiro Foi dentro da tenda pra bafar o desespero Tem Miriam, tem Miriam aí Eu ouço barulho de tamborim Tem Miriam Olha as Miriam aí, ó Eu vou entrar Tem Miriam De tomar dúvida Ouço barulho de tamborim Ô Joquebede, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Joquebede, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Ô Joquebede, Moisés não vai morrer Joquebede, Moisés não vai morrer Eu posso ouvir o choro do bebê Oh, aleluia Oh, aleluia Seja adorado, seja adorado Seja adorado, seja adorado Domida cabara, salve Oh, meu Deus Ai Deus, aleluia, aleluia, oh eu sinto o Senhor aqui, oh Pai, oh aleluia, importa que ele cresça, e que eu desapareça, oh maravilha Me perguntaram quem sou eu, querem saber da onde foi que eu saí, estão pensando que foi muito fácil, pra eu chegar até aqui Me olhem, dizem que eu não estou preparado, me olhem julgam o meu jeito de adorar, mas só Deus sabe o que eu fiz no anonimato Quando ninguém estava vendo eu chorar Eu vivi no deserto, oh meu Deus, senti o frio e o calor Renunciei minhas vontades, pelo chamado do Senhor Mas só Deus sabe o que eu passei, para chegar até aqui, por isso irmão não me critique, oh Pergunte a Deus sobre mim Mas eu não sou artista, não sou, não sou celebridade, não, não, não sou melhor nem o mais certo Eu sou, eu sou a voz que clama no deserto Eu sou, eu sou a voz que clama no deserto Eu sou, eu sou a voz que clama no deserto Eu sou, eu sou, não sou melhor nem o mais certo Eu sou a voz que clama no deserto Importa que ele cresça, que ele apareça Aqui tudo é dele, eu sei o meu lugar Não sou celebridade, quem brilha aqui é ele Então pode passar Passa Jesus, aqui pode passar Passa Jesus, aqui pode passar Ele tá passando Ele tá passando Ele tá passando Eu tô sentindo ele passar aqui, meu irmão Oh maravilha Ele tá passando Ele tá passando Ele tá passando Wasser Ele tá passando Passa 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 Oh meu Deus do céu Passa Passa Jesus, passa Jesus, Jesus pode passar Jesus pode passar Aleluia! Vamos louvar o Senhor Oh meu Deus Louvando seja o teu nome Seja tocada aí agora Quando cheguei aqui A minha pele arrepiou Eu senti as mãos do anjo Que ao me tocar Me balançou Quando cheguei aqui Oh, aleluia! A minha pele arrepiou Eu senti Senti as mãos do anjo E eu me tocar Me balançou Eu tive que me alegrar Eu tive que sapatear Entrei na glória Na presença de Jeová Eu tive que me alegrar Eu tive que sapatear Entrei na glória Na presença de Jeová É que a brasa da mão do anjo Ele está te dando E pra você pegar Pegue a brasa da mão do anjo Ele está te dando E pra você pegar Olha que a brasa vai queimar A brasa vai queimar A brasa vai queimar e vai queimar e vai queimar Eu vejo o anjo do arrebatamento Que veio no carro de fogo para te levar Olha o anjo vai levar O anjo vai levar O anjo vai levar e vai levar O anjo vai levar O anjo vai levar e vai levar Vem aqui na mão do teu irmão Balança ele aí, não deixa ele dormir Joelho no chão, jejum e oração Para vencer toda a tripulação Abraça apagada, Deus assombra nela Aí o fogo pega, 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 logo pega Abraça apagada, Deus assombra nela Aí o fogo pega, 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 logo pega O crente apagado, Deus assombra nele Aí o fogo pega, 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 logo pega O crente apagado, Deus assombra nele Aí o fogo pega, 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 pega Meu Deus, se tiver crente apagado aqui Deus vai acender, cadê os crentes acertos, cadê? Pega a brasa, pega, 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 pega Pega aí crente essa brasa de fogo Oh meu Deus, aleluia Pega a brasa da mão do anjo Ele está te dando, é pra você pegar Pega a brasa da mão do anjo Ele está te dando, é pra você pegar A brasa vai queimar, a brasa vai queimar A brasa vai queimar, e vai queimar, e vai queimar A brasa vai queimar, a brasa vai queimar A brasa vai queimar, e vai queimar, e vai queimar Eu vejo o anjo do arrebatamento Que veio no carro de fogo para te levar Eu vejo o anjo do arrebatamento Que veio no carro de fogo para te levar Olha, o anjo vai levar, o anjo vai levar O anjo vai levar, ele vai levar, ele vai levar O anjo vai levar, o anjo vai levar O anjo vai levar, ele vai levar, ele vai levar Pegue na mão do teu irmão, balança ele aí, não deixa ele dormir Pegue na mão do teu irmão, balança ele aí, não deixa ele dormir Joelho no chão, jejum e oração, para vencer toda tribulação Joelho no chão, jejum e oração, para vencer toda tribulação A blasa apagada, Deus assombra nela, aí o fogo pega Pega, pega, logo pega, a blasa apagada, Deus assombra nela Aí o fogo pega, 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 logo pega, o crente apagado Deus assabra nele, aí o pago pega, pega pega, logo pega O crente apagado, pois eu assabra nele, aí o pago pega Pega, 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 pega O pago pega, 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 pega Ele aberta a porta da leste O pago pegou, 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 pegou Pegou no ministério, pegou nesse irmão Pegou, pegou Pega, pega, o pago pega, o pago pega, o pago pega, o pago pega Já pegou aqui, olha aí O pago pegou, 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 pegou aqui Olha pra cá Pegou, Deus acendeu o fogo Meu Deus Pegou, 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 pegou O fogo pegou Esse é um anjo do céu Pra guerrear nesta terra E esse anjo é de fogo Basta você se ligar Desceu um anjo do céu Pra guerrear nesta terra E esse anjo é de fogo Basta você se ligar Ele é um anjo de fogo No seu pé tem fogo Na sua mão tem fogo No cabelo tem fogo No seu andar tem fogo Ele caminha no fogo Aqui nesse lugar E um anjo de fogo No seu pé tem fogo Na sua mão tem fogo No cabelo tem fogo No seu andar tem fogo Ele caminha no fogo Aqui nesse lugar E labareta de fogo Fogo, fogo, fogo E sinta a glória de fogo Fogo, fogo, fogo Levanta a mão Receba fogo Fogo, fogo, fogo Fogo do altar E labareta de fogo Fogo, fogo, fogo E sinta a glória de fogo Fogo, fogo, fogo E sinta a glória de fogo E sinta a glória de fogo Aqui nesse lugar Desceu um anjo do céu Pra guerriar nessa terra E esse anjo é de fogo Basta você se ligar Aqui nesse lugar Desceu um anjo do céu Pra guerriar nessa terra E esse anjo é de fogo Basta você se ligar Ele é um anjo de fogo, no seu pé tem fogo, na sua mão tem fogo, no cabelo tem fogo, no seu andar tem fogo, ele caminha no fogo aqui nesse lugar Ele é um anjo de fogo, no seu pé tem fogo, na sua mão tem fogo, no cabelo tem fogo, no seu andar tem fogo, ele caminha no fogo aqui nesse lugar E labareda de fogo, 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 fogo E cita a glória de fogo, 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 fogo Levanta a mão, receba fogo, 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 fogo Fogo do altar E labareda de fogo, 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 fogo E cita a glória de fogo, 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 fogo Levanta a mão, receba fogo Aqui nesse lugar Eita Jesus Eita Jesus, aí ó Dá lugar aí, você aí de casa Você que tá ouvindo agora esse DVD La pareta de fogo, 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 fogo E cita a glória de fogo, 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 fogo Levanta a mão, receba fogo, fogo, fogo Fogo do altar La pareta de fogo, 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 fogo E cita a glória de fogo, 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 fogo Levanta a mão, receba fogo Aqui nesse lugar Eita, Jesus! Lá estava, na cidade desprezada Uma mulher que ninguém dava valor Sua casa sobre um muro edificada Na cidade nomeada Jericó De repente, espalhou-se na cidade A notícia do ataque dos hebreus Dos espias invadiram a cidade Quando o rei soube que era verdade Quis nos matar, porém Rabe os escondeu E disse então, Rabe Sei que o Senhor lhes deu esta terra Vocês nos causaram medo terrível E todos estão afavorados por causa de vocês Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do mar vermelho Perante vocês Quando saíram do Egito E o que vocês fizeram com o céu e o Iog Os dois reis dos alorreus que vocês aniquilaram Quando sobemos disso O fogo desmaiou-se completamente E por causa de vocês Todos perderam a coragem Pois o Senhor vosso Deus É Deus em cima nos céus E embaixo na terra Jurem-me, peço pelo Senhor Que assim como usei de misericórdia para convosco Também dela usareis para comigo E a casa de meu Pai Deem-me um sinal seguro De que pouparão a nossa vida Livrem-nos da morte Se faça conforme As suas palavras Porque nos livraste da morte Não morre ninguém da sua casa O fio de escarlate Será um sinal Da tua janela Que Deus hoje está Mas te livra do mal E Deus os ouviu E se agradou Na mesma hora Este acordo assinou Não vai morrer nem se ferir Quem diz é Deus Porque a ave se arriscou pelos meus Eu vou descer com livramento pelos seus Toda muralha caiu Mas sua casa está erguida A cidade queimada Mas a ave está com vida Os muros derrubados Mas a ave está de pé O mundo desprezou Mas eu odeio a sua fé Trabalhas diz pra mim E eu não vou ficar devendo Por isso desço hoje Com escape e livramento Não sofro de amnésia Lembro do esforço seu Se trabalhou pra mim Também trabalho pelos seus Livro tua casa Livro tua vida Livro teu filho Livro tua filha Livro você Livro os teus Ninguém toca no canal Livro na entrada e na saída Livro no muro Livro na esquina Quebro o arco Corpo a lança Eu preservo tua vida Enquanto você ora Enquanto você adora Desço com livramento Com escape Com resposta Se tem pio de escarlate Na janela da tua casa Pode ficar tranquilo Ninguém fere Ninguém mata Podem cair os muros A parede e a muralha A direita e a esquerda Mas não cai a tua casa Na tua parentela Ela não vai se ferir nenhum Eu cumpro na tua vida O Salmo 91 Aquele que habita No meu esconderijo Ele está bem guardado E está protegido A seta não lhe atinge E o mal não lhe toca O laço é desfeito Não chega em sua porta Mil cairão ao seu lado Se torna Dez mil à sua direita Se torna Mas não serás atingido Pois sou teu escudo Tua fortaleza Até quem está na casa Não vai se ferir nenhum Porque aquele que habita No meu esconderijo Ele está bem guardado E está protegido A seta não lhe atinge E o mal não lhe toca O laço é desfeito Não chega em sua porta Mil cairão ao seu lado Se torna Dez mil à sua direita Se torna Mas não serás atingido Pois sou teu escudo Tua fortaleza Até quem está na casa Não vai se ferir nenhum Por amor a ti Livrarei cada um Prepare o culto da vitória Vem resposta aí Prepare o choro de alegria Vem resposta aí Prepare pra pagar o voto Vem resposta aí Tá decretado Confirmado Que ninguém pode impedir Prepare o culto da vitória Vem resposta aí Prepare o choro de alegria Vem resposta aí Prepare pra pagar o voto Vem resposta aí Tá decretado Confirmado Que ninguém pode impedir Prepare pra viver o novo Vem resposta aí Prepare pra marchar na terra Vem resposta aí Prepare o grito de vitória Hoje são dias de guerra E amanhã Serão de glória As vezes a luta parece que não vai acabar A noite é fria e longa Será que é pra sempre? O sol do deserto parece que vai nos matar Momentos que marcam de fato a vida da gente Pessoas afirmam Pessoas afirmam que o meu amanhã Será de derrota Uma vida vã Mas pra cada palavra que tentam me amaldiçoar Deus transforma a invenção e não faz muito mais prosperar O meu Deus é maior do que qualquer projeto de Satã Ele tem o melhor para mim no futuro E eu creio que no meu amanhã Tem sorpresa chegando Deus me surpreendendo Coração disparando O tempo de cantar vai chegar na minha vida E vai ser do jeitinho que Deus prometeu Se você crer ou se não crer Tem convite pra festa E luz de gratidão Família reunida Graça e comunhão vai ficar na história O que Deus vai fazer na tua trajetória Prepare o culto da vitória Vem resposta aí Prepare o choro de alegria Vem resposta aí Prepare pra pagar o voto Vem resposta aí Tá decretado, confirmado E ninguém pode impedir Prepare pra viver o novo Vem resposta aí Prepare pra marchar na terra Vem resposta aí Prepare o grito de vitória Hoje estão dias de guerra E amanhã serão de glória O meu Deus é maior que qualquer projeto de Satan Ele tem o melhor para mim no futuro E eu creio que no meu amanhã Tem sorpresa chegando Deus me surpreendendo Coração disparando O tempo de cantar vai chegar na minha vida E vai ser do jeitinho que Deus prometeu Se você crer ou se não crer Tem convite pra festa E luz de gratidão Família reunida Graça e comunhão vai ficar na história O que Deus vai fazer na tua O que Deus vai fazer na tua trajetória Prepare o culto da vitória Vem resposta aí Prepare o choro de alegria Vem resposta aí Prepare pra pagar o voto Vem resposta aí Tá decretado, confirmado E ninguém pode impedir Prepare pra viver o novo Vem resposta aí Prepare pra marchar na terra Vem resposta aí Prepare o grito de vitória Hoje são dias de guerra E amanhã serão de glória Prepare o grito de vitória Hoje são dias de guerra E amanhã E amanhã serão de glória Se o meu jeito de adorar te incomoda Não reclame, não me julgues por favor Você não sabe nem um terço da minha história Não tem noção da onde o meu Deus me tirou Se o meu jeito de adorar te incomoda Não reclame, não me julgues por favor Você não sabe nem um terço da minha história Não tem noção da onde o meu Deus me tirou Não vem lembrar do meu passado Deus já esqueceu Se a minha vida te incomoda Reclama com Deus Não tenha inveja Vai pro monte chorar Pois aquele que me usa Tem poder pra te usar Não vem lembrar do meu passado Deus já esqueceu Se a minha vida te incomoda Reclama com Deus Não tenha inveja Vai pro monte chorar Pois aquele que me usa Tem poder pra te usar No mundo era funk, era pagode, era axé Você dançava na ponta do pé E hoje convertido você vem me criticar Quando na igreja eu começo a dar lugar No mundo era funk, era pagode, era axé Você dançava na ponta do pé E hoje convertido você vem me criticar Quando na igreja eu começo a dar lugar O que eu posso fazer? Esse é o meu jeito de adorar Entra no manto Deixa Deus te usar O que eu posso fazer? Esse é o meu jeito de adorar Entra no manto Deixa Deus te usar O que eu posso fazer, esse é o meu jeito de adorar Entra no manto aí, meu irmão Entra no manto, deixa Deus te dar O que eu posso fazer, esse é o meu jeito de adorar Entra no manto, deixa Deus te usar Se o meu jeito de adorar te incomoda Não reclame, não me julgues, por favor Você não sabe nem o texto da minha história Não tem noção de onde o meu Deus te enviou Se o meu jeito de adorar te incomoda Não reclame, não me julgues, por favor Você não sabe nem o texto da minha história Não tem noção de onde o meu Deus me tirou Não vem lembrar do meu passado, Deus já esqueceu Se a minha vida te incomoda, reclama com Deus Não tenha em pé, não vai te chorar Pois aquele que me usa, tem poder pra te usar Não vem lembrar do meu passado, Deus já esqueceu Se a minha vida te incomoda, reclama com Deus Não tenha em pé, não vai te chorar Pois aquele que me usa, tem poder pra te usar Olha no mundo era funk, era pagode, era axé Você dançava na ponta do pé E hoje convertido, você vem me criticar Quando na igreja eu começo a dar lugar Quando na igreja eu começo a dar lugar, o que eu posso fazer, esse é o meu jeito de adorar Entra no manto, deixa Deus te usar 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 Deixa Deus te usar Deixa Deus te usar Aonde está aquele povo barulento Será que já chegou Será que já chegou Ou ainda vai chegar São considerados como crentes anormais Mas eu sou e sei que são os pentencostais Se tem mical aqui, não vai nos intimidar Quem é pentencostal? Eu perguntei Quem é pentencostal? Glorifica e dá lugar Se aqui na igreja tem crente, pentencostal Me dá um sinal Me dá um sinal Se aqui na igreja tem homem, pentencostal Me dá um sinal Me dá um sinal Se aqui na igreja tem mulher, pentencostal Me dá um sinal Me dá um sinal Se aqui na igreja tem jovem, pentencostal Me dá um sinal Me dá o sinal, vem de peito em costal Ele não fica calado ainda aqui na tua vida Seja dando tudo errado Quando chega na igreja ele não para de adorar Pode ouvir do som pra forte que ele está dando lugar Oh, aleluia! Deixa eu ver se tem quem tem peito em costal aqui Porque quem é quem tem peito em costal Ele tem um som Então pega na mão do teu irmão aí agora, ó Levante a mão do seu irmão Comece a dar glória e faça um som pra ele Levante a mão do seu irmão Comece a dar glória e faça um som pra ele E faça um som, faça um som, faça um som pra ele Faça um som pra ele Eu não tenho prata, eu não tenho ouro Mas sou vaso de barra e trago um tesouro E quando eu me quebro ele aparece A unção é derramada, o tempo estremece Pelo barulho já tem vaso se quebrando aqui Pelo barulho já tem vaso se quebrando ali O olheiro está passando aqui neste lugar E na vida de cada vaso ele vai trabalhar Pelo barulho já tem vaso se quebrando aqui Aqui, aí, se quebrando ali O olheiro está passando aqui neste lugar E na vida de cada vaso ele vai trabalhar Tem vaso aqui, eu sei Eu quero ver tu dar lugar Tem vaso aqui, eu sei Eu quero ver você marchar Tem vaso aqui, eu sei Eu quero ver tu dar lugar Dar lugar Dar lugar Se coloque de pé para dar lugar Dar lugar Eu quero ver você dar lugar Vai dando glória, dando glória É misturado, Aleluia Deixa que esta barreira, Jeová derruba Vai dando glória, dando glória É misturado, Aleluia Deixa que esta barreira, Jeová derruba Toque a buzina e bate o pandeiro A ordem foi dada por teu Jeová Se o inimigo entrar na tua frente Passa por cima e começa a marchar É pra marchar, é pra marchar A ordem foi dada, não pode parar É pra marchar, é pra marchar Não deixe o inimigo te intimidar Oh aleluia, hoje Deus quer te usar Levante a tua mão, porque eu vou profetizar Quem pensou que ia no teu velório Vai no teu culto de ação de graça Quem crê, vem comigo dando glória Tu preparou a minha forca, mas não me enforcou Abriu a minha cova, mas não me enterrou Levantou até calunha, mas meu nome não manchou Você disse que eu morri, mas eu estou aqui Eu nunca vi morto cantar Eu nunca vi, eu nunca vi morto pregar Eu nunca vi, eu nunca vi morto adorar Eu nunca vi, eu só passei um vento forte, mas sobrevivi Eu nunca vi morto cantar Eu nunca vi, eu nunca vi, eu nunca vi morto pregar Eu nunca vi, eu nunca vi morto adorar Eu nunca vi, eu só passei um vento forte, mas sobrevivi Oh! Na minha casa não vai ter velório Na minha família não vai ter velório Oh! Oh! No meu velório está No meu culto da vitória você vai participar Quem crê, vem comigo dando glória Quem crê, vem comigo dando glória Vem crer, vem comigo dando glória Vem crer, vem comigo dando glória Levante a tua mão e pega a bandeira da vitória Pega aí, ô glória! Te acalme, eu estou no controle de tudo Te digo não tem mais Sou o Deus do passado, presente e futuro O mesmo, o Deus de Abraão Isaac de Jacob Entenda, desde meio a essa dor que machuca Não pode parar Esse medo que está se assolando Não vai te matar Sou eu quem pelejo por você Não precisa temer e nem te preocupar Sabe por quê, filho? A minha ordem é pra marchar Todo comando sou Jeová Se eu quiser, posso fazer Também desfaço conforme o meu querer Já fiz marchado na água flutuar Já fiz o morto ressuscitar Este teu problema para mim não é nada Estou no controle da tua vida e o que terás que fazer Eu vou te falar Deixa essa luta comigo e marcha Deixa esse problema comigo e marcha Deixa tua família comigo e marcha Deixa o inimigo comigo e marcha Deixa comigo e marcha E marcha, e marcha, e marcha, e marcha, e marcha Estou preparando um futuro de vitória pra você O meu poder, o meu poder O meu poder não falha Aleluia E disse o Senhor a Moisés Porque clamas a mim Diga ao povo de Israel Que marcha Pregue a minha palavra Que eu cuido da tua casa Cante, ouve o meu nome Eu quero te usar Operando eu Operando eu Quem, 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 quem pedirá No vale ou no deserto Filho, eu estou contigo E nas horas de aflições Podes contar comigo Esta peleja Tu não tem que beijar Escuta o que eu te digo Ei Deixa essa luta comigo e marcha Deixa esse problema comigo e marcha Deixa tua família Comigo e marcha Deixa o inimigo comigo e marcha Deixa essa luta comigo e marcha Deixa o seu problema comigo e marcha Deixa a tua família comigo e marcha Deixa o inimigo comigo e marcha Deixa comigo e marcha, e marcha, e marcha, e marcha Tô preparando um futuro de vitória pra você O meu poder não falha Marcha, e marcha, e marcha O operando Deus é impedirá O operando Deus é impedirá O operando Deus é impedirá Se o inimigo pôs barreira, Deus vai derrubar Hoje o meu Deus vai quebrar tudo pra te abençoar Hoje o meu Deus vai quebrar tudo pra te abençoar E quebra tudo Deus, e quebra tudo Deus A maldição hereditária vai quebrando Deus E quebra tudo Deus, e quebra tudo Deus Quebra o diabo pelo meio e dá vitória o povo seu E quebra tudo Deus, e quebra tudo Deus A fofoca e o fofoqueiro vai quebrando Deus E quebra tudo Deus, e quebra tudo Deus Toda a miséria do diabo vai quebrando Deus E quebra tudo Deus, e quebra tudo Deus Quebra as barreiras do inimigo e da vitória o povo seu O operando Deus é impedirá Sai, 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 sai da minha frente Sai, 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 que eu quero passar Sai, 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 todo impedimento Sai, 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 aqui não é teu lugar Operando Deus, quem impedirá Que fale mal de mim, que diga o que quiser Eu fui comprado pelo sangue de Jesus de Nazaré Se fala mal de mim, é tempo perdido Da língua dos fofoqueiros, eu estou protegido Jesus me falou que já foi detetado Contra mim não tem mandinho, uruco, vaca do diabo Operando Deus, quem impedirá Pode falar de mim, pode dizer o que quiser O meu negócio é com Deus e com Jesus de Nazaré Quem fala mal de mim, já se esqueceu Que não é permitido tocar em xodó de Deus É, eu fui comprado pelo sangue de Jesus de Nazaré É, eu fui comprado pelo sangue de Jesus de Nazaré Se tá difícil vai orando, irmão É impossível, vai orando, irmão Tá complicado, embaraçado, sentou num barco furado O remédio é oração Ora, ora, ora que melhora De glória, de glória, de glória, de glória que melhora Ora, ora, ora que melhora De glória, de glória, de glória que melhora Operando Deus, quem impedirá Assim, diz o Senhor Bem antes que houvesse dia eu sou E da minha mão não há quem possa escapar Operando Deus, quem impedirá A tua vitória, quem impedirá Essa porta aberta o cão não vai fechar A felicidade lá dentro do teu lar A prosperidade, quem impedirá Ninguém, 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 ninguém impedirá Ninguém, 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 ninguém impedirá A minha vitória, ninguém vai roubar A minha vitória, ninguém vai roubar A minha família tá na mão de Deus A minha família tá na mão de Deus Lá na minha casa o cão não vai entrar Lá na minha casa o cão não vai entrar Tudo que eu tenho é do Senhor Tudo que eu tenho é do Senhor Se o inimigo for barreira, não vai derrubar Hoje meu cão vai quebrar tudo, vai te abençoar Ô, operando Deus, quem impedirá Onde tu colocar a mão, a benção vai chegar Onde tu colocar o pé, o meu vai te mandar Onde tu colocar a mão, a porta vai te abrir Onde tu colocar o pé, o demônio vai sair Seu inimigo faz barreira dentro do teu lar Hoje meu Deus vai quebrar tudo, vai te abençoar E quebra tudo Deus, e quebra tudo Deus Quebra o capeta pelo meio e dá vitória o povo seu E quebra tudo Deus, e quebra tudo Deus Quebra a padeira do diabo e dá vitória o povo seu Operando Deus, quem impedirá Se tudo é glória, o bicho corre Se não dá glória, o bicho te come Quem dá glória tem poder Levante a mão, só quem tem glória Deixa o pé, quem trouxe glória Quando a igreja de Deus dá glória Quando o pago de Deus dá glória Satanás tem que correr Operando Deus, quem impedirá Quando o cerco de Deus dá glória É rajada na cara do cão Terremoto que traz de tsunami É o apalo do glória, irmão Satanás já está na parede E vai ser fuzilado com glória, irmão Operando Deus, quem impedirá Ele pula, relampeia, sapateia e pega fogo Esse lema é conhecido, é o do crente vitorioso Ele pula, relampeia, sapateia e pega fogo Esse lema é conhecido, é o do crente vitorioso Ele perde, ele aflanga, ele corre, ele cai Esse lema é conhecido, é o lema de Satanás Não tem vela, nem mandinga, nem pão da encruzilhada Quem está na minha frente Pode mais que reza bravar Operando Deus, quem impedirá Se o inimigo põe barreira lá dentro do seu lar Vai, meu Deus vai quebrar tudo pra te abençoar E quebra tudo Deus, e quebra tudo Deus Enfermidade desse corpo vai quebrando Deus A maldição hereditária vai quebrando Deus E quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo Deus Toda barreira do inimigo e da vitória o corpo seu Operando Deus, quem impedirá Quebra tudo, quebra tudo, quebra tudo Jesus está procurando Vazo que quer transbordar E já está derramando Glória sobre este lugar Quem quiser ser renovado Comece a glorificar Se você quer ser usado Coloque agora a vida no altar Dê glória e desembarca o vaso Dê glória e desembarca o vaso Dê glória e desembarca o vaso E comece agora a glorificar Dê glória e desembarca o vaso Dê glória e desembarca o vaso Dê glória e desembarca o vaso E seja cheio até transbordar Recebe o óleo, recebe um som Recebe o renovo do seu coração Recebe mais graça, recebe poder Recebe virtude, pode receber Recebe vitória que desce da glória Recebe o azeite que vem de Sião Recebe o milagre que vem lá do trono Recebe a resposta da tua oração Dê glória e desembarca o vaso 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 E seja cheio até transbordar Sinta o cheiro da glória Que invadiu este lugar Ouça o barulho do vento Sobrando sobre o altar Como foi no Pentecoste Hoje eu posso imaginar Vejo línguas repartidas O Espírito Santo está neste lugar Dê glória e desembarca o vaso Dê glória e desembarca o vaso Dê glória e desembarca o vaso E comece agora a glorificar Dê glória e desembarca o vaso Dê glória e desembarca o vaso Dê glória e desembarca o vaso E seja cheio até transbordar Hoje vai ter renovo, hoje Deus vai curar Vai operar milagre aqui neste lugar Deixa o óleo te encher, deixa o fogo pegar Deixa o Espírito Santo te controlar Ele vai te envolver, Ele vai te tocar Deixa ele agir, deixa ele te usar Quem não for batizado, Ele vai batizar E quem não fala em línguas, aqui vai falar Dê glória e desembarca o vaso Dê glória e desembarca o vaso Dê glória e desembarca o vaso E comece agora a glorificar Dê glória e desembarca o vaso 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 E comece agora a glorificar E desembarque o vaso de glória E desembarque o vaso de glória E desembarque o vaso E seja cheio até transbordar Que linda escada eu estou vendo aqui agora Anjo sobe, o anjo desce Anjo passa aqui agora Até parece que é loucura minha Mas enquanto eu estiver vendo Essa bênção é minha O anjo sobe, o anjo desce O anjo passa aqui agora Escada toca aqui na terra E lá na ponta eu vejo glória Não vem do anjo Vem do rei da glória Eu conheço essa voz Que fala comigo agora Vou na escada de Betão Eu aprendi o mistério Só quem ouve a voz de Deus Pra entender não sem credo Papai te chama Pra viver sem qual cidade Mas quando subir essa escada Sobe com seriedade O anjo sobe, o anjo desce Passa aqui agora Escada toca aqui na terra E lá na ponta eu vejo glória Não vem do anjo Vem do rei da glória Eu conheço essa voz Que fala comigo agora Que linda escada eu estou vendo aqui agora Escada toca aqui na terra E lá na ponta eu vejo glória Não vem do anjo Vem do rei da glória Eu conheço essa voz Que fala comigo agora O anjo sobe, o anjo desce O anjo passa aqui agora Escada toca aqui na terra E lá na ponta eu vejo glória Não vem do anjo Vem do rei da glória Eu conheço essa voz Pra viver sem qual cidade Pra viver sem qual cidade Mas quando subir essa escada Sobe com seriedade O anjo sobe, desce, passa a dia O anjo sobe, o anjo desce O anjo passa O anjo sobe, o anjo desce O anjo passa aqui agora O anjo sobe, o anjo desce O anjo passa O anjo sobe, o anjo desce O anjo passa aqui agora Escada toca aqui na terra E lá na ponta eu vejo glória Não vem do anjo Vem do rei da glória Eu conheço essa voz Eu conheço essa voz Oh na escada, que linda escada 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 O anjo sobe, o anjo desce O anjo passa O anjo sobe, o anjo desce O anjo passa aqui agora O anjo sobe, o anjo desce O anjo passa aqui agora O anjo sobe, o anjo desce, o anjo passa Na escada de Betel eu aprendi o mistério E só quem ouve a voz de Deus pra entender não sei crédulo Papai te chama pra viver sem falsidade Mas quando subir essa escada sobe com serida O anjo sobe, o anjo desce, o anjo passa aqui agora Escada toca aqui na terra e lá na ponta eu vejo glória Não vem do anjo, vem do rei da glória Eu conheço essa voz que fala comigo agora Oh, aleluia! Oh, eu quero ver a igreja comigo agora, vamos lá! Deus de fogo, Deus de fogo Que abriu o mar vermelho Deus de fogo, Deus de fogo Que não deixa ninguém tocar no fio do teu cabelo Deus de fogo, Deus de fogo Que te chama pelo nome Eu nunca vi o justo mendigar o pão Nem sua descendência faça fome Divisa de fogo, o varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar Divisa de fogo, o varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar Foi no quartel, foi no quartel-general de Jeová Você tem que aprender, você tem que adorar E uma bola de fogo aqui descerá Se você tem olhos fugidos, você vai contemplar Mas desceu o varão Mas desceu o varão Esplandecente lá da glória Glorificado, esse é o Deus que dá vitória Olho de fogo, o sapato de fogo Olha o renovo Mas desceu o miguel Arcanjo de guerra lá do céu Divisa de fogo, o varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar Divisa de fogo, o varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar E fez abrir o mar vermelho pra passar o fogo seu Não posso me esquecer do profeta Eliseu Ele azorou e o fogo desceu Na carruagem de fogo, arrebatado por Deus Desceu, mas desceu o varão Esplandecente lá da glória Glorificado, esse é o Deus que dá vitória Olho de fogo, o sapato de fogo Olha o renovo Mas desceu o miguel Arcanjo de guerra lá do céu Divisa de fogo, o varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar Divisa de fogo, o varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar Vem, vem, vem com fogo Vem adorar o nome do Senhor Manda fogo, manda fogo Manda fogo Divisa de fogo, o varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar Divisa de fogo, o varão de guerra Ele desceu na terra, ele chegou pra ganhar Vem, pra Jesus Receba tua vitória Vem, 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 Contempla este varão que chegou agora Contempla este varão que chegou agora Abra a boca e não lhe deu glória Eu tenho glória e o varão desceu Descendo a resposta do poder de Deus Ele responde, companheira Este varão que chegou Brilha mais do que a luz Ele está todo de branco E o seu nome é Jesus Mas contempla este varão que chegou agora Quem é salvo? Contempla este varão que chegou agora Abra a boca e não lhe deu glória Eu tenho glória e o varão desceu Descendo a resposta do poder de Deus Eu tenho glória e o varão desceu Descendo a resposta do poder de Deus Se você tem um problema Ou sofre do coração Não fique com este dilema Contempla este varão que chegou agora Ele é o médico dos médicos Tudo ele pode curar E além dele ser médico É o leão da tribo de Judá Mas contempla este varão que chegou agora Abra a boca e não lhe deu glória Eu tenho glória e o varão desceu Trazendo a resposta do poder de Deus Eu tenho glória e o varão desceu Trazendo a resposta do poder de Deus Ele está com uma bandeja Pra lá e pra cá Na bandeja tem presente E ele quer entregar Mas ele já me falou Sobre esta grande vitória Ele só entrega a bênção Aquele que deu glória Aquele que deu glória Aquele que deu glória Contempla este varão que chegou agora Contempla este varão que chegou agora Abre a boca e não lhe deu glória Contempla este varão que chegou agora Abra a tua boca e manda glória Eu tenho glória Eu tenho glória e o varão desceu Trazendo a resposta do poder de Deus Eu tenho glória e o varão desceu Trazendo a resposta do poder de Deus Glória ao Pai, glória ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Filho Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Filho, glória ao Filho Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Filho, glória ao Filho Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Filho, glória ao Filho Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Filho, glória ao Filho Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Filho Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Filho, glória ao Filho Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Filho, glória ao Filho, glória ao Filho Glória ao Filho, glória ao Filho, glória ao Filho, glória ao Filho, glória ao Filho Glória ao Filho, glória ao Filho, glória ao Filho, glória ao Filho, glória ao Filho Miriam vai dançar Do outro lado, Miriam vai cantar Do outro lado, Miriam vai baixar Então pega esse pandeiro e começa a dar lugar Olha, tu tira o pandeiro da sacola, Miriam Tira o pandeiro da sacola, Miriam E vai glorificando até de manhã Olha, tu tira o pandeiro da sacola, Miriam Tira o pandeiro da sacola, Miriam Tira o pandeiro da sacola, Miriam E vai glorificando até de manhã Olha, tu tira o pandeiro da sacola, Miriam Tira o pandeiro da sacola, Miriam E vai glorificando até de manhã Olha, tu tira o pandeiro da sacola, Miriam Tira o padeiro da sua colamirão E vai glorificando até de manhã Quem pode adorar o nome do Senhor aí? A CIDADE NO BRASIL Em breve acontecerá O evento que vai marcar essa terra É a volta de Jesus Cristo Para buscar a sua igreja Esse dia será muito lindo Haverá surpresa para a igreja de Cristo E a terra vai ter que parar Pra escutar o barulho da espada Espada, piada Cavalo branco veio numa marcha Que me causou espanto O olheiro me disse Pode entrar Só tire a sandália Porque você vai marchar Espada, piada Cavalo branco veio numa marcha Que me causou espanto O olheiro me disse Que me causou espanto Pode entrar Só tire a sandália Porque você vai marchar O grande dia vai chegar Que o arrebatamento a terra vai avalar A igreja santa Deus vai levar E todas as nações a Ele queima Ajudar Assentado no sublime trono Seus olhos como chama de fogo No céu No céu, na terra E também no mar Ele manda e desmando Igual a ele Não há Espada, piada Cavalo branco Veio numa marcha Que me causou espanto O olheiro me disse Pode entrar Só tire a sandália Porque você vai marchar Espada, piada Cavalo branco Veio numa marcha Que me causou espanto O olheiro me disse Pode entrar Só tire a sandália Porque você vai marchar O grande dia vai chegar Que o arrebatamento a terra vai avalar A igreja santa Deus vai levar E todas as nações a Ele quem vai julgar Assentado no sublime trono Seus olhos como chama de fogo Seus olhos como chama de fogo No céu, na terra E também no mar Ele manda e desmando Igual a ele Não há Espada, piada Cavalo branco Veio numa marcha Que me causou espanto O olheiro me disse Pode entrar Só tire a sandália Porque você vai marchar Espada, piada Cavalo branco Veio numa marcha Que me causou espanto O olheiro me disse Pode entrar Só tire a sandália Porque você vai marchar Aplausos ao nome do Senhor! Hoje a terra vai tremer E o céu vai se abrir A presença do Deus vivo Já está presente aqui Tem cura e tem renovo Tem virtude e unção Vejo a glória Vejo a glória de Deus Dentro desta reunião Vejo a glória de Deus Hoje a terra vai tremer E o céu vai se abrir A presença do Deus vivo Já está presente aqui Tem cura e tem renovo Tem virtude e unção Tem cura e tem renovo Vejo a glória de Deus Vejo a glória de Deus Dentro desta reunião Glória, Deus está aqui Glória, já posso sentir Glória, e vai lhe operar Glória, e vai derramar Glória, eu já posso ver Glória, hoje aqui descer Glória, e quem que vai receber? Glória, Deus está aqui Glória, já posso sentir Glória, Deus vai operar Glória, e vai derramar Glória, eu já posso ver Glória, hoje aqui descer Glória, e quem que vai receber? Glória, e quem que vai receber? Glória, receba Receba, receba Receba, receba Hoje Deus vai derramar Hoje a terra vai tremer E o céu vai se abrir, a presença do Deus vivo Ela está presente aqui, tem cura e tem renovo Tem virtude e unção, vejo a glória de Deus dentro desta reunião Glória, Deus está aqui, glória, já posso sentir glória Deus vai a pé agora e vai derramar glória Eu já posso ver glória, hoje há que descer glória E quem crê vai receber glória, Deus está aqui Glória, já posso sentir glória e vai operar glória E vai derramar glória, eu já posso ver glória Hoje há que descer glória e quem crê vai receber Receba, 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 receba Deus está neste lugar Receba, 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 receba Hoje Deus vai derramar Receba, 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 receba Receba, 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 receba Hoje Deus vai derramar Hoje Deus vai derramar Receba, 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 receba Receba, hoje Deus vai derramar Receba, hoje Deus vai derramar Receba, hoje Deus vai derramar O Senhor disse a Jeremias Desce agora a casa do oleiro Pois quero contigo falar Porém obedece e desce primeiro Mas quando você lá chegar Só fique quieto para me ouvir Pois hoje uma experiência Mas que gloriosa eu tenho pra ti E quando ele lá chegou Logo então parou para observar O oleiro que sobre as rodas Incansavelmente vai a trabalhar De repente o vaso que era feito Nas mãos do oleiro logo se quebrou Juntou os pedaços de carco E um novo vaso ele modelou Colocou os caquinhos na roda E na mesma hora os remodelou Fez de novo um vaso valoroso Conforme o jeito que ele desejou O que era pra jogar no lixo O oleiro juntou com seu grande amor Enfeitou-lhe em cada detalhe Trazendo de volta o devido valor Nesta hora Deus rompe o silêncio No mesmo momento do alto pra dor Jeremias Jeremias nesta olaria Escute minha voz Assim diz o Senhor Esse vaso é casa de Israel Como o barro está nas minhas mãos Eu modelo do jeito que eu quero Conforme a minha intenção Eu faço Eu faço Amasso Refaço Trabalho Eu gelo Modelo Meu vaso Como eu quero Eu pego o barro Então eu faço um novo vaso E se quebrar Então de novo eu refaço Comigo o vaso Será sempre protegido Mesmo quebrado Sempre estará comido Não me importo se o vaso se quebrou Sou o oleiro E o refaço com o amor Independente se o vaso está quebrado Pra mim ele ainda é vaso Ninguém toca nos meus cacos É Não toca não Ele pode tá quebrado Mas caco ainda é vaso Assim diz o Senhor Para nós Escutem hoje a minha voz Esta casa é minha olaria Onde eu trabalho de noite e de dia Você é vaso e eu sou o oleiro Sou eu quem mando e faço do teu jeito Se você hoje então se quebrar Nesta hora eu vou te restaurar Você é barco porém eu te amo E nesta terra de filho te chamo Ninguém te toca, te fere, te mata Se eu não ordenar Porque eu sou o teu dono Estou presente agora no recinto Cheguei pra conversar contigo Tu és meu vaso frágil, imperfeito Estou aqui, eu sou o seu oleiro Te pego nos braços Remonto seus cacos Te toco diferente Te encho de azeite Tu és meu vaso então recebe azeite Tu és meu vaso então recebe azeite Recebe azeite pra curar a enfermidade Recebe azeite pra mandar a libertação Recebe azeite e proclame a liberdade Recebe agora essa nova unção Quem foi que disse que tu és um desprezado Jogado ao lado como um lixo descartado Quem proclamou que você é abandonado Não entendeu ainda que tu és meu vaso Não tem problema se quebrado tu estás Pois eu cheguei aqui foi pra te restaurar Sua amiga glória me adora, me exalta Mesmo que esteja quebrado Pra mim caco ainda é vaso Tu és meu vaso então recebe azeite Tu és meu vaso então recebe azeite Tu és meu vaso então recebe azeite Não tem problema se quebrado tu estás Pois eu cheguei aqui foi pra te restaurar Sua amiga glória me adora, me exalta Mesmo que esteja quebrado Pra mim caco ainda é vaso Pra mim caco ainda é vaso Jesus Cristo disse Que aquele que tem zela do que tem Muito mais terá Mas aquele que tem e não zela bem Ele tirará Pega o que é teu, cuida do que é teu Porque quem te deu Tem mais pra te dar Quem tem tem e vai sempre ter Porque Deus é poder Se Ele prometeu que você vai ter Acorde e espere que você verá O que é teu, é teu Foi Deus quem te deu E não tem demônio Não tem inferno, não tem fariseu Não há nada na terra que possa tomar Mas quem não tem Tem inveja de quem tem Quer matar quem tem Quer roubar quem tem Destruir quem tem Mas fica tranquilo que não vai roubar A vitória é tua Chegou nesta hora Desceu lá da glória Quem mandou tua vitória Foi o grande Jeová Quem mandou tua vitória Foi o grande Jeová Quem mandou tua vitória Foi Jeová Quem mandou tua vitória Foi Jeová Quem mandou tua vitória Foi Jeová Levante as mãos Pode segurar Quem mandou tua vitória Foi Jeová Quem mandou tua vitória Foi Jeová Quem mandou tua vitória Foi Jeová Levante as mãos Pode segurar Não tem lei na terra que alude a lei da bondade de Deus A mão tentou sobre Mardoqueu tirar a promessa que Deus lhe deu Mas Deus tinha provado no tempo passado a grande promessa ao povo hebreu Que aonde pisava Deus abençoava, olha o que aconteceu A mão fez a boca pra Mardoqueu, mas aquela sentença Deus inventeu A mão morreu, Mardoqueu viveu e o que é teu é teu É teu, é teu, é teu, é teu, é teu, foi Deus quem te deu É teu, é teu, é teu, é teu, é teu, é teu, foi Deus quem te deu Se te deu é teu Mas quem não tem, tem inveja de quem tem, quer matar quem tem, quer roubar quem tem, destruir quem tem Mas fica tranquilo que não vai roubar A vitória é tua Chegou nesta hora, nesse é o lar da glória Quem mandou tua vitória Quem mandou tua vitória foi Jeová Pode ser, pode ser, curar Pode ser, curar Desperta 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 Pois está perto de Jesus voltar Desperta Brevemente o céu se abrirá Desperta Estejam prontos para não ficar Desperta Pois só os salvos são que subirá Desperta Desperta Nunca foi tempo de crente brincar Desperta Pois os sinais estão a proclamar Desperta Que Jesus Cristo estará a voltar Desperta Pois o grande dia está pra chegar Desperta Pois o noivo está às portas E quem estiver dormindo Com a cadeia apagada Não participará Não participará Das grandes bodas do Cordeiro Nem tão pouco verá A face do Deus verdadeiro Mas quem é cima é pronto Com a candeia acesa Com a reserva de azeite Sempre pronta E sempre cheia Irá participar Do grande casamento Do noivo com a igreja Ficarão De fora Cães Fornicadores Trapaceiros Mentirosos Idola Traz Adulteros Covardes Criminosos Se não se arrependerem Dos pecados cometidos Não terão o prazer De conhecer a Jesus Cristo Ateus e agnósticos Que nunca acreditaram Nunca verão Nem saberão O que foi preparado Pro povo redimido Que na terra Que sofreram Mas que não se avalaram Não voltaram E venceram Incluso lá não entra Tentar não adianta Lá não é praça pública Lá é cidade santa Onde só morarão As almas que Absuídas Foram encontradas Escritas No livro da vida Não tem arrumadinho Jeitinho brasileiro Que faça alguém Entrar no céu De qualquer jeito Pra morar lá no céu Vou te falar Pois isso nunca foi segredo O caminho é estreito A porta é estreita Os pães tem que estar junto A candeia acesa O coração guardado A mente purificada Santos com a vida santificada Porque o céu é santo Lá só entra santo Só vai morar santo Pois lá só tem santo Adorando ao santo Que procura os santos Pra buscar e arrebatar No grande dia santo Desperta Desperta O grande dia está por vir Desperta O noivo Vem aí Desperta Cuidado Pra não ficar Desperta Jesus Cristo Que virá voltar O caminho é estreito A porta é estreita Os pães tem que estar junto A candeia acesa O coração guardado A mente purificada Santos com a vida santificada Porque o céu é santo Lá só entra santo Só vai morar santo Pois lá só tem santo Adorando ao santo Que procura os santos Pra buscar e arrebatar No grande dia santo Desperta Desperta O grande dia está por vir Desperta O noivo Vem aí Desperta Cuidado Pra não ficar Desperta Jesus Cristo Irá voltar Desperta Desperta Ei querido A Bíblia vai dizer Se do alto não vier Nós não temos nada A graça É um favor imerecível Nós não merecemos Mas é tudo Pela graça Vem comigo Brasil Se Deus puxar da tomada Não canta Não prega Não faz mais nada Tem gente que pensa Que faz E acontece Mas tudo é pela graça Ninguém merece Se Deus puxar da tomada Não canta Não prega Não faz mais nada Tem gente que pensa Que faz E acontece Mas tudo é pela graça Ninguém merece Tem muita gente Se envaidecendo Se achando demais Despreza Despreza todos Achando que é o único espiritual Olha aí Se esquecendo Que só frutifica Quem tá na viveira Quando o galho é cortado Depois é queimado E vira poeira Quando o galho é cortado Depois é queimado E vira poeira E se Deus puxar da tomada Não canta Não prega Não faz mais nada Tem gente que pensa Que faz E acontece Mas tudo é pela graça Ninguém merece Se Deus puxar da tomada Não canta Não prega Não faz mais nada Tem gente que pensa Que faz E acontece Mas tudo é pela graça Ninguém merece A Bíblia A Bíblia conta Se Deus puxar da tomada Se Deus puxar da tomada Não canta Não prega Não faz mais nada Tem gente que pensa Que faz Mas Deus Deus puxar da tomada Deus puxar da tomada Não canta Não prega Não faz mais nada Tem gente que pensa Que faz E acontece Mas tudo é pela graça Ninguém merece É isso aí É isso aí meu irmão É tudo pela graça Ninguém merece nada Aleluia Aleluia Ô maravilha de Deus Ô Estava tudo preparado na mente do inimigo A forca estava armada para me ver destruído Mas meu Deus desceu na terra para pelejar Quem preparou a forca morreu em meu lugar Estava tudo preparado na mente do inimigo A forca estava armada para mim ver destruído Mas meu Deus desceu na terra para pelejar Quem preparou a forca morreu em meu lugar Olha, cuidado, fofoqueiro que quer me matar Com a tua própria língua que vai se engasgar Meu Deus desceu o manto da revelação E a tua capa hoje vai cair no chão Olha, cuidado, fofoqueiro que quer me matar Com a tua própria língua que vai se engasgar Meu Deus desceu o manto da revelação E a tua capa hoje vai cair no chão Vou dizer que ele é, senta na mesa e come contigo Bate no teu ombro e diz que é teu amigo Mas quando você vira as costas ele quer te vender Hoje essa cobra vai se converter Eita, senta na mesa e come contigo Meu Deus desceu o manto da revelação Mas quando você vira as costas ele quer te vender Hoje essa cobra vai se converter Eita! Deus vai revelar quem é e quem não é, meu irmão Fica ligado aí Essa cobra hoje vai se converter Estava tudo preparado na mente do inimigo A conquista armada para me ver destruído Mas meu Deus desceu na terra para pelejar Quem preparou a força morreu em meu lugar Estava tudo preparado na mente do inimigo A boca estava armada para me ver destruído Mas meu Deus desceu na terra para pelejar Quem preparou a força morreu em meu lugar Olha, cuidado, fofoqueiro que quer me matar Com a tua própria língua que vai se engasgar Meu Deus desceu o manto da revelação E a tua capa hoje vai cair no chão Olha, cuidado, fofoqueiro que quer me matar Com a tua própria língua que vai se engasgar Meu Deus desceu o manto da revelação E a tua capa hoje vai cair no chão Senta na mesa e come contigo Bate no teu ombro e diz que é teu amigo Mas quando você vira as costas ele quer te vender Hoje essa cobra vai se converter Senta na mesa e come contigo Bate no teu ombro e diz que é teu amigo Mas quando você vira as costas ele quer te vender Hoje essa cobra vai se converter Ou vai se converter Hoje essa cobra vai se converter Hoje essa cobra vai se converter Hoje essa cobra vai se converter Meu Deus do céu Se tem rabão perto de mim, meu Deus revela agora Desce com o manto da revelação Hoje essa capa vai cair no chão Se tem rabão em nosso meio, revela, 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 revela Desce com a mão da revelação Hoje essa capa vai cair no chão Vai cair, vai cair, vai cair no chão Vai cair, vai cair, vai cair no chão Deus tá revelando, Deus vai revelar quem é e quem não é, meu irmão Comida cabara, sabe? Ai, meu Deus Essa, tu me cabava da sua barra Meu Deus Meu Deus, meu Deus Eita, maravilha Eu tô sentindo Deus aqui, eu tô, eu tô Receba aí, meu irmão Receba a graça Receba poder Meu Deus Meu Deus Eu tô, Deus, glória Meu Deus, aleluia Um certo Herodes, meu irmão Não quis adorar ao Senhor Morreu Falar mal do pastor Aqui nesta igreja A igreja Vai ser comido de bicho Vai ser comido de bicho Vai ser comido de bicho E quem põe gato no relógio Vai ser comido de bicho Vai ser comido de bicho Vai ser comido de bicho E quem compra CD pirata Vai ser comido de bicho Vai ser comido de bicho Vai ser comido de bicho E quem assina o gato net Vai ser comido de bicho Vai ser comido de bicho Vai ser comido de bicho Não adianta tentar se esconder O varão já te viu Ele está de olho aí em você, hein Cuidado aí Vai ser comido de bicho Vai ser comido de bicho Quem gosta de filme porno Vai ser comido de bicho Vai ser comido de bicho Vai ser comido de bicho Quem fala mal do irmão Vai ser comido de bicho Vai ser comido de bicho E quem cobiça as irmãs Vai ser comido de bicho Vai ser comido de bicho Quem compra e não quer pagar Vai ser comido de bicho Vai ser comido de bicho Vai ser comido de bicho E quem fizer rebelião Vai ser comido de bicho Vai ser comido de bicho Vai ser comido de bicho Ai meu Deus O bicho vai comer muito hoje, hein? Se tu não se consertar, olha o bicho aí Obrigado